Para tudo o que você tá fazendo agora, para tudo, eu não... ultimamente eu não tenho curtido muito esse lance de colocar bomba, mas, putz, mano, não tem como. Bomba, galera! O Yves Guillemot, o CEO da Ubisoft, acaba de confirmar que, sim, é, teremos mais remakes de Assassin's Creed em desenvolvimento. Na verdade, temos remakes, remakes, não é remake, tá? Vários jogos de Assassin's Creed sendo desenvolvidos nesse momento. Não é rumor, é confirmado. Eu sei que isso vai agradar alguns, vai não agradar outros, mas eu, particularmente, eu fico muito feliz, porque eu acho que dessa vez, dessa vez, o remake de Assassin's Creed 2007 e Assassin's Creed 2, eu acho que sai. Se tem uma coisa que a gente sempre comenta aqui no canal, né, é coisas do tipo, pô, mano, por que que a Ubisoft insiste em ficar fazendo um monte de jogo novo, sendo que se eles fizessem, se eles quisessem ganhar dinheiro de verdade, era só fazer remake do 1 e do 2, cara? Imagina um remake da trilogia Ezio em um só, contando até coisas extras que nós não vimos e, aparentemente, é o que vai acontecer. Se você não me conhece, eu sou o Kalil e você está no GamerLilGame. Seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste do nosso conteúdo. Se você curte Assassin's Creed, saiba que aqui tem um espacinho reservado pra você. Galera, seguinte, deixa eu colocar aqui na matéria, olha só, veio da Insider Game e trocentos outros sites estão publicando nesse exato momento a mesma coisa. Deixa eu colocar em português aqui, né? Não, não é isso. Aqui, deixa eu colocar em português. Ubisoft, Ubisoft, a galera fica brava quando eu falo Ubisoft, Confirma que remakes de Assassin's Creed estão chegando, estão a caminho. Outra franquia está a caminho da máquina de remakes, já que a Ubisoft confirmou que os remakes de Assassin's Creed estão a caminho. Em entrevista ao site do estúdio, o CEO da Ubisoft, Ivis Guilhemo, diz que a série Assassin's Creed verá uma série de jogos, terá uma série de jogos no futuro, a gente sabe pelos rumores que existem muita coisa sendo desenvolvida, incluindo remakes. Presta atenção, abre aspas. Primeiramente, os jogadores podem ficar animados com alguns remakes, o que nos permitirá revisitar alguns dos jogos que criamos no passado e modernizá-los. Aí é um alerta, hein? Bom, há mundos em alguns dos nossos jogos mais antigos de Assassin's Creed que ainda são extremamente ricos e eu concordo. O Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 2, na minha opinião, tem ambientações impressionantes que precisam... Imagina uma Jerusalém refeita do zero e tal. Mano, todas as ambientações onde o Hésio passa, Roma, é... Como é que fala, mano? A Florença ali e tal, Veneza. Cara, seria lindo demais, né? A única preocupação que eu tenho é quanto a esse lance que eles comentam aqui de modernizá-los. Isso me dá medo, porque quando a gente pensa em modernizar, eu acho que não só eu, mas geral já fala Puta merda, vai RPG-zar os bagulho tudo. Não sei, né? Não sei. Mas eu acho que um bom caminho seria eles seguirem o que... Algo muito próximo pro Assassin's Creed 1 e 2, né? O que eles fizeram com o Assassin's Creed Mirage. Saca? Imagina um Assassin's Creed Mirage se passando, né, agora com o Hésio e tal, né, com aquela qualidade gráfica, só espero que, por Deus, não seja o mesmo combate, né? Então, essa modernização, claro que ele pode estar dizendo questão de estar seguindo com os motores novos, os gráficos novos e tudo novo e tal, pá, mas talvez seja o lance de modernizar até mesmo coisas que a gente não quer. Não sei. A real é que independente de como isso ficar, seja daqui 10, 15 anos, vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Isso é de lei em cada Assassin's Creed. Mas eu, particularmente, eu acho interessante esse lance de remakes, até porque a gente tem, né, meio que o rumor aí de Assassin's Creed 4 Black Flag e eu acho, acho não, eu tenho certeza, né, porque eu vi aqui nos comentários do canal uma legião nervosa e braba. Pô, mano, por que Assassin's Creed 4 Black Flag? Tem vídeo sobre isso no canal. Dando o meu parecer do porquê, né? Mas, enfim. Por que não o 1, que é o que realmente precisa de remake? E eu não discordo de vocês, não. Realmente o 1 é o que mais precisa. Mas existem motivos por trás do porquê o Black Flag, né? Só que agora, com esse anúncio e confirmação que o Ives dá, dizendo que nós veremos remakes, ou seja, mais jogos da franquia, refeitos do zero, mano, eu tenho certeza que vem o 1. Pelo menos o 1. E agora, se vir o 2 de brinde junto, eu vou ficar muito feliz. Você também? Comenta aí, dá a sua opinião. Abre aspas de novo. Em segundo lugar, para responder a sua pergunta, haverá muita variedade de experiências. O objetivo é que os jogos Assassin's Creed sejam lançados com mais regularidade, mas não que seja a mesma experiência todos os anos. Quase todo podcast que eu vou, quase todo lugar que eu encontro alguém para responder perguntas, sempre me vem essa pergunta. Kalil, você acha que a galera vai enjoar de Assassin's Creed hoje em dia, como enjoaram de Assassin's Creed lá atrás? Mas eu sempre respondo, cara, pelos mesmos motivos eu acho que não. Pode ser sim, que Assassin's Creed todo ano, pô, seja um porre, né, um saco e tal. Mas antigamente a reclamação era porque, literalmente, né, os jogos eram um copia e cola. Mas é tipo assim, literal mesmo, tá? Se você pegar o Assassin's Creed 2, 3, Brotherhood, é praticamente, tem as suas ressalvas, tá? Mas praticamente o mesmo jogo com uma skin diferente. É a mesma coisa que você jogar hoje um Valhalla 3, 4, 5 vezes. Nós tivemos ali o Mirage, né, que ele é a mesma engine, os mesmos movimentos, a mesma coisa de Valhalla. Agora imagina mais uns 4, 5 jogos assim. Eu acho que isso não... Acho! Não dá pra afirmar. E não dá pra acreditar também 100% no que essa galera aqui engravatada da Ubisoft fala, né? Mas aqui eles estão querendo dizer que teremos vários Assassin's, né, sendo lançados regularmente, mas que uma experiência vai ser diferente da outra. Um ano é um multiplayer. No outro ano é um single player pequeno, focado mais na furtividade. No outro ano é um AAA RPG. Eu acho que é isso que ele quer dizer. Quero acreditar que sim. Verdade? Nunca saberemos até chegar os anúncios verdadeiros, né? Bom, há muitas coisas boas vindo por aí, incluindo Assassin's Creed X, que anunciamos que será um jogo muito diferente de Assassin's Creed Shadows. Acho que vamos surpreender as pessoas. Cara, eu tô muito curioso pra saber que pega é essa, mano. Eu nunca fiquei tão curioso pra saber como vai ser um Assassin's Creed do que com o X. Eu sempre falei pra vocês que, embora o Shadows, antes de eu ver os gameplays, antes de eu ver as coisas dele, quando só tinha o trailerzinho lá, o teaserzinho, eu sempre falava, mano, o meu maior tesão é pelo X porque eu quero ver algo diferente e eles falaram que vai ser, né? Agora que lançou coisas do Shadow, pô, tô animado pro Shadow. Já vi bastante coisas ali que são novas, tem coisas antigas também. Acho que vai ser um bom jogo. Melhor jogo do ano? Não, não acho que vai ser. Melhor Assassin's? Não sei também. Mas eu acho que ele vai ser um bom jogo, tá? Mas o X, por eles estarem apregoando todos os dias, esse lance de vai ser um jogo completamente diferente, eu tô muito curioso. Ó, nós não tivemos ainda um Assassin's Creed Souls-like, não tivemos um Assassin's Creed focado em enredo como os jogos, sei lá, da... como é que fala, mano? Do Life is Strange ou aquele jogo recente também da Sony, Detroit Becoming 1, a gente não teve um jogo de Assassin's Creed assim e a gente não teve um jogo Assassin's Creed Over the Shoulder, né? Tipo um God of War, tipo um Hellblade 2, a gente não teve esses três tipos ainda. Será que é algum desses? Não sei, né? Acho que vamos surpreender as pessoas. Bom, tô curioso. Ele não confirmou quais remakes estão por vir, mas a Insider Gaming informou sobre o remake de Assassin's Creed Black Flag em desenvolvimento. Esse jogo tem o codinome Obsidian. Além disso, a Insider Gaming viu uma breve filmagem... Uuuuuh... Olha isso aqui! A Insider Gaming, esse site aqui... Eles já viram uma filmagem pequenininha do Edward Kenway no remake sob a condição de que não fosse compartilhado. É real então, mano Eu sei que até então é rumor Porque não existe confirmação E pipipipopop Mano, agora é real o bagulho Os caras viram A Insider Game viu o remake Obviamente que deve ser algo bem no início de desenvolvimento e tal E eles viram o Edward Kenway no remake Sob a condição de não compartilhar esse vídeo É real No que diz respeito ao motor usado para os remakes Ele usará o motor Unview Pipeline Que a Insider Game relatou pela primeira vez em março Esse não é um motor completamente novo Mas é uma grande evolução No que os estúdios da Ubisoft são capazes de fazer Ao desenvolver o jogo que exigiu mudanças substanciais Nas animações do jogo, parkour e muito mais E a mesma pergunta que eles fazem aqui no final É o que eu faço pra vocês Qual remake vocês acham que virão? Fora esse já confirmado que existe agora Que é o Black Flag Eu acredito e quero acreditar Até ver Que o 1 vem E em seguida os caras já emendam Pelo menos, se não for a trilogia Ezio Pelo menos o 2 Ah, convenhamos, mano O Assassin's Creed 2 merece aí Um remakezinho, né? E assim, galera Eu sei Que muita gente caga pra isso E tá tudo bem Embora eu não concorde Mas eu entendo vocês A culpa é da própria Ubisoft De não fazer isso ser interessante Mas agora a minha dúvida E de toda a galera que curte a lore É saber se eles vão Fazer o remake Em cima do dia moderno Que já existia lá atrás com Desmond Ou Se eles vão continuar o dia moderno Que está rolando atualmente E nos dar novos motivos Pra revisitar as histórias Desses heróis clássicos da saga Fazendo-nos, né? Viver novamente aquelas experiências E adicionando coisas novas Pros objetivos recentes Do dia moderno novo Suposto dia moderno novo, né? Eu tô nessa dúvida aí Gostaria mais que fosse nessa pegada Mas e você? Comenta aí, cara O fato é Que remakes De Assassin's Creed Foram Confirmados Agora É real Fui